Olha gente, isso aqui é uma churrasqueira de 10 milhões de reais, tá? Ela tem até uma portinha aqui pra você abrir e fechar, olha que legal, ó Manda revestida em pedra Diego, mas peraí, deixa eu ver, se a churrasqueira é uma churrasqueira normal Por que que ela é uma churrasqueira de 10 milhões de reais? Por um simples detalhe, meu cara Essa churrasqueira, ela tem um cartão postal na janela do seu apartamento Verdade, exatamente, meu cara, um cartão postal lindo, maravilhoso Uma piscina de borda infinita praticamente Pro mar, na praia de Torres, no Rio Grande do Sul Meu cara, isso aqui é um cartão postal Uma cobertura de 695 metros quadrados É de se apaixonar Eu vou dizer pra ti que não resolve o teu relacionamento Mas que dá uma bela ajuda Com certeza dá uma bela ajuda Tá vendo, a gente entrou vendo uma cobertura magnífica Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo